Eu ganhei, ganhei. Eu fiquei solteira, né, por um tempo. E depois eu conheci meu atual namorado. Quanto tempo juntos? Ai, eu sou muito ruim com isso. Ai, a gente tá junto. Mas vocês se mostram muito juntos? Eu acho que não, né? Não. São poucas as coisas. Assim, eu posto uma foto no feed, uma coisa misteriosa. Até porque ele também é muito tímido. Então eu respeito muito isso, né? Aham. Às vezes que eu tentei tirar leite de pedra de... Ai, amor, o que você acha? Não sei o quê. Ele me olha assim, ele já... Ele é 100%... Ô Pátia, mas você acha que é mais fácil você namorar com alguém que não gosta? Ou alguém que entende o seu trabalho e que vive também? Ele é mais fácil? Não, mas um dos meus requisitos era esse. Quando eu tava solteira, eu falei, não, eu vou namorar só se o cara for low profile. Porque de amostrada já basta eu. Não, 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 não. Já tem o que é de sobra, né? Eu já fiz a minha listinha. Eu falei, ó, low profile, tá? Bonitinho. Pouquíssimos seguidores. Fiz, negro. E é isso. Eu não tinha vontade de namorar ninguém da mídia, ninguém do meio da internet, não. Nunca tive. E como que vocês se conheceram, tipo? Ele mandou um direct pra mim. Um dia... Agora eu vou destrinchar essa ideia, né? Essa história. Porque eu só contei por alto no Instagram. Nunca falei isso em lugar nenhum. Eu tava aqui em São Paulo. Eu tava no shopping, no provador de uma loja. E aí eu postei um story provando um short. Que o short não cabia em mim. Na perna tava ótimo, na cintura larguíssima. E aí ele comentou esse story. Porque eu falei assim... Ah, eu vou levar, mas eu vou pedir pra minha mãe apertar pra mim. Aí ele... Nossa, coitada da sua mãe, que fica apertando então todas as suas roupas, né? Porque não sei o quê, que eu te acompanho há muito tempo, né? Preocupação dele, né? É. E aí, quando eu fui na aba lá das atividades, eu vi que ele tinha curtido várias coisas minhas. Eu falei, cara, esse cara tá tentando chamar minha atenção. Ele tá me querendo. Eu queria esse negócio de curtir sem foto, de uma vez ou outra. Aí eu olhei ali no íconezinho e falei, bom, preto. Ai, aí eu já comecei a me coçar. Meu Deus do céu, um homem negro. Falei, tá. Aí eu entrei no perfil dele, achei ele a coisa mais linda do mundo. Falei, ah, tá, vou responder aqui. Só que eu vi que ele não morava no Brasil. Não morava no Brasil. Falei, tá, mas vou mandar uma mensagem, né? Vai que ele tá aqui de férias, de passeio. Aí eu mandei, a gente ficou conversando três semanas. Depois ele veio pro Brasil, a gente saiu pra jantar. Ai, desde então, a gente tá junto até o dia do jantar. Foi isso. E aí ele mudou pro Brasil? Não, ele continua morando fora. Só que ele vem pro Brasil de férias, enfim. Folgas prolongadas. Nada. A melhor coisa do mundo é namorar distância, gente. Eu não sei se eu teria essa maturidade não, meu padre. Eu juro, eu achava que eu fosse sofrer muito. Só que assim, tanto ele como eu, temos uma rotina muito cheia, né? Ele treina e tudo mais, ele faz as coisas dele. Não sobra espaço pro ciúme, pra cobrança. Não sobra, amigo, não sobra. E assim, eu um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá, outro dia eu tô lá. Então, ainda que ele morasse no Brasil, a gente não se veria com tanta frequência. Porque o meu trabalho não me permite. Sim. Graças a Deus. Então, a gente se vê assim, quando eu tenho, sei lá, cinco dias livres, a gente se encontra em algum lugar do mundo, pega um avião, mete o pé, taca-lhe um draminho na boca e vai embora. Ah, tudo. É isso. Está amando, então. Ai, eu tô. Eu tô demais. 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 Eu tô demais.